Neste vídeo vamos ver 7 moves básicos de gimbal que vão dar instantaneamente aquele look mesmo fixe aos teus vídeos. Olá o meu nome é Tiago, bem-vindos à Toca do Lobo e que saudades é que eu tinha de fazer um vídeo assim deste género em que eu me armo um improv e vocês põem-se para ouvir aquilo que eu tenho para dizer ou não, é uma decisão que é vossa. Antes disto já sabem não se esqueçam de subscrever o canal porque é super necessário, deixar um like para madussar o café e deixar um comentário aí em baixo porque é só altamente ler as coisas que vocês escrevem e vocês sabem, eu respondo sempre. Pois é, estabilização gimbal, as câmaras trazem estabilização interna ou não, mas mesmo quando as câmaras já têm estabilização interna muitas vezes é necessário usar um gimbal ou um estabilizador para quem não está familiarizado com o termo. DSLR, mirrorless, câmaras de cinema, telemóveis, existem gimbals e estabilizadores para estes modelos todos de câmera. E o objetivo de ter um estabilizador e estabilizar a imagem é dar aquele look mesmo bué, dreamy e smooth que só as imagens cinemáticas têm. E sendo assim vou-te então mostrar hoje 7 moves básicos para tu utilizares com o teu gimbal e com a tua câmera para ter então acesso a esse look que todos nós queremos. Estes movimentos e planos vão funcionar na perfeição com o teu tipo de câmera e para o tipo de vídeo que tu queres fazer desde um documentário ou um spot, um short film, funciona na perfeição. Dica gratuita, balanceia bem o teu gimbal. Neste caso eu estou a utilizar um DJI Ronin SC com uma Sony A6400 e vou utilizar uma Sigma 16mm com uma abertura de 1.4 que está a ser utilizada nesta câmera. O único contra deste setup é o facto da lente ser uma lente fixa que não dá para fazer zooms mas ao mesmo tempo é bom porque se a lente fizer um zoom físico vai mudar de forma e depois vais ter que balancear o gimbal outra vez. Dica gratuita número 2. Aprende a andar. Tu tens de aprender a andar outra vez. Lá porque à partida tens tudo estabilizado isso não quer dizer que os teus passos não vão trazer solavancos e abanões, jitters, à tua imagem. Obviamente podes tentar estabilizar a tua imagem na pós-produção com alguns plugins ou efeitos do teu software de edição mas o princípio é quanto mais qualidade tiver a matéria-prima melhor vai ser o resultado final. Por isso tenta ter logo tudo limpo à partida quando gravas e quando capturas e deixa a pós-produção corrigir erros que não são capazes de ser corrigidos no local. Por isso aprenda outra vez a andar. Dobra bem os joelhos. Utiliza os teus joelhos como amortecedores para estes abanões. Mantenha a postura com que estás a filmar e avança com um ritmo steady e sempre mais ou menos constante. E se puderes, usa as duas mãos. E sem mais demoras vamos ao primeiro move, ao primeiro plano. Chama-se o follow. É um clássico e como o nome indica vamos simplesmente seguir o nosso sujeito por trás e vamos tentar manter sempre a mesma distância entre o sujeito e a lente. Este shot funciona extremamente bem como establishing shot para mostrar a localização e o meio em que tu te encontras e o teu sujeito principal também. Mantém sempre o teu sujeito no centro do frame e mais uma vez mantém o teu movimento consistente e constante. Podes também experimentar ângulos diferentes e distâncias focais que neste caso só vai funcionar se aproximarmos ou afastarmos do sujeito porque a nossa lente é prime e não faz zoom. Mas ainda assim temos aqui o mesmo shot de um ângulo mais baixo e mais afastado que dá um feeling completamente diferente. Ok, número 2, quase igual ao primeiro, o reverse follow. Exatamente a mesma cena. Só que desta vez estamos a captar o nosso sujeito pela frente e estamos a andar para trás. Este é usado constantemente em filmes por todo lado e é sem sombra de dúvida um clássico também. Vai também estabelecer bem o teu sujeito no ambiente e vai dar boé valor às tuas filmagens. Tal como o follow pode sempre variar distâncias focais e experimentar outros ângulos. O número 2 já está. Número 3, o Step-in Reveal. Os nomes dizem logo tudo. O nosso trabalho aqui vai ser exatamente o mesmo que o anterior só que vamos deixar o nosso sujeito entrar no frame em vez de já lá estar desde o início. Step-in. A parte do step-in tem a ver com isto. Este aqui já vai exigir uma pequena coreografia entre a câmera e o sujeito, ou o ator. Mas continua a ser uma cena simples. E lá está. Mais uma vez, é uma ótima maneira de mostrar a localização em que o sujeito vai fazer Step-in. Número 4, o Mini-Jib Reveal. Para quem não sabe o que é o jib, é uma espécie de grua que faz com que... Não sei se estão a perceber. Portanto, é uma coisa que vai de cima para baixo faz uma espécie de um pan-tilt. Portanto, Mini-Jib Reveal. Mesmo movimento para trás, só que desta vez começamos ao nível do chão nos pés e vamos lentamente levantar a câmera ao nível da cabeça do sujeito. Este move dá um jeito a seducar aças para mostrar à audiência quem é que é o teu sujeito, como é que ele é e como é que está caracterizado. Desde o calçado ao que tem vestido, nas pernas, na cabeça, no corpo, se tem óculos sem chapéu, vai logo dar à audiência uma espécie de descrição inconsciente do sujeito que estamos a filmar. Número 5, já só faltam 2. O Side Track. Eu podia perfeitamente estar a dizer estas coisas todas traduzidas em português, mas eu acho que assim é mais fixe. Este é um bocado mais manhoso por causa da maneira como tu andas. Tens é que ter atenção que a câmera está a fazer um Side Track, mas tu estás a caminhar para a frente. Dica gratuita número 3. Não andes de lado. Anda sempre em frente, balanceia-te bem em cima desses joelhos. Parece que não, mas é um erro bastante comum. Andar de lado vai fazer conquisto. Andes sempre aos saltinhos. E se continuares a andar de lado, não vale a pena teres um estabilizador. Por isso, anda em frente, vira a câmera e tenta manter o sujeito no frame. Número 6, o Drone Falso. Este aqui é em Duga, toda a gente percebeu. O Drone Falso. Chega-te o mais perto possível do teu sujeito. Lembra-te que aqui dá bom jeito de filmar com uma distância focal wide, independentemente de além de ser zoom ou prime. E começa a andar para trás ao mesmo tempo que levantas o braço. Neste caso dá mais jeito de utilizar só um braço porque eu acho que consegues esticar-te um bocadinho melhor com um do que com os dois, não é? Queres dar aquela sensação de Drone Falso? Se conseguires filmar isto num sítio com uma vista fixe, o efeito vai ser melhor ainda. E sétimo e último, a Orbita. Tal como um Drone, podes pegar no teu gimbal e na tua câmera e fazer isto e fica altamente. Anda à volta do teu sujeito, mantendo a distância sempre igual dentro do possível. E by the way, tenta filmar isto num sítio em que o chão esteja mais ou menos nivelado e não hajam cenas para tu tropeçares, senão o gimbal vai servir de pouco. Este é um move que se utiliza também bastantes vezes em cinema. Experimenta também diferentes ângulos e distâncias focais. Quanto mais wide, mais ampliante vais ver. Se lhe deses um angulo para cima vais ter logo um efeitozão dramático. Ok, dica número... Não é trança. Tem cuidado com aquilo que se passa à tua volta. Podes facilmente bater em algum lado, tropeçar e cair e depois não só talejas a ti como estragas a filmagem e o material também vai todo cocará. Dica número... Tem atenção à luz. Não só para a tua filmagem ficar com mais qualidade e mais bonita, mas luz mal posicionada também pode estragar a tua filmagem e tu também não vais querer isso. Estes foram então sete moves básicos. Sim, básicos, porque existem outros tantos que podemos ver um dia deste mais à frente aqui no canal. E foram sete moves básicos que foram mostrados em clipes individuais. Agora podemos pegar nos sete clipes e juntá-los todos numa sequenciazinha cinemática, um B-roll, o que quiserem chamar. Tudo feito, só comigo. E está feito. Espero que tenham gostado do vídeo e que eu tenha ajudado e informado em alguma cena. Se sim, deixe aí o comentário em baixo. Se não, tale e qual. mete um like e já que o estás a fazer, se ainda não o fizeste, por favor, subscreve o canal. Até ao próximo vídeo. Tchau. E aí